Música 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 Obrigado por assistir. Sim. 3 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 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 15 16 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 17 18 16 18 18 18 18 18 18 19 19 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 19 20 20 21 20 20 20 21 22 22 23 O que é isso? 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 O que é isso?